Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita de Amazes em Terellina, à Casa de Jesus, de Maria Santíssima e de todos nós. Hoje, nós temos a nossa irmã que vai planteir a palestra dos povos de Jesus, que vai se meter mais uma grande parte dele. Inicialmente, o nosso irmão que caiu virá para ter a leitura do exame, em seguida, faremos a prece para iniciar os trabalhos da leitura do Evangelho, em seguida, a nossa palestra. Boa noite a todos. Falei tudo em duas mãos e me interessei para o atenção. Jamais engane os outros para não serem enganados. Seja sempre verdadeiro. Não minta, para que sua consciência permaneça tranquila e seu som seja calmo. Fuja do remorso e não prepare para si mesmo um futuro doloroso, pois nada torna uma pessoa tão infeliz quanto sentir que ninguém mais confia nela. seja sempre verdadeiro e a angariar muitos amigos reais e sinceros. Que assim seja. Obrigado. Amém. 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 Batebeu, o triste cego mendigo, ao saber que Jesus Cristo por ali passava, ficou cheio de esperança consigo mesmo, porque Jesus curava a todos, em seu coração uma força surgia, as suas esperanças se renovavam, acreditava ele que finalmente seria curado, e clamou com toda fé que encontrou dentro de si, Jesus, Filho de Davi, tente misericórdia de mim, Jesus, Filho de Davi, tente misericórdia de mim, Jesus, Filho de Davi, tente misericórdia de mim, e Jesus, seguindo a frente da multidão, ouviu o clamor de Batebeu, pediu para que ele fosse até ele, chegando lá, em frente ao mestre, Jesus disse, o que queres que eu te faça, e Batebeu disse, eu quero ver, eu quero ver o Senhor, eu quero ver, e Jesus disse, a tua fé te curou, que possamos ter a fé do tamanho da Batebeu, que em nossa intimidade, a gente possa sentir essa energia de Jesus a nos curar, e é esse nosso propósito esta noite, que possamos estar e renovar a nossa sintonia com Jesus, fortalecer essa conexão que nos eleva, que nos cura, que nos proporciona paz, o amor e a alegria. Jesus disse, vós, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Os apóstolos de Jesus eram pessoas comuns, como eu, como os senhores, as senhoras, cheios de erros, mas capazes, como todos nós somos, de curar, porque Jesus disse que nós poderíamos fazer o que ele faz e muito mais, mas ele nos ensinou a como nos portar diante das dificuldades. Jesus disse que aqui não haveria dificuldade, mas nos ensinou a enfrentá-las, cada uma de de acordo com os seus comerciais, com as suas necessidades. Jesus curava de muitas maneiras. Ele não curava igualmente a todos. Ele tinha uma forma terapêutica de cuidar de cada um, porque cada um que nós temos em nossa intimidade, as nossas diferenças. O sofrimento que, de uma maneira, é para mim, não é o mesmo para a Fátima. Às vezes o problema parece ser o mesmo, mas Fátima vai sentir totalmente diferente do que eu. Talvez eu ainda não consiga compreender qual o propósito daquela dor. Jesus cumpia no chão, manipulava o barro e passava nos olhos do cérebro para curá-lo. A outro, ele mandava que se lavasse no tanque. A outro, bastava que tocasse em suas vestes. Tamanha o magnetismo de Jesus e a força de vontade daquela mulher de ser curada. Então, ele tinha uma orgulha terapêutica para cada irmão. Jesus conhece e manipula a natureza de tal maneira que os fluidos regenerou imediatamente dez leprosos. E apenas quantos voltaram para agradecer? Quem lembra? Dos dez leprosos que Jesus morreu, quantos voltaram para agradecer a Jesus pela cura? Apenas um. Apenas um conseguiu ter aquele sentimento de gratidão pelo momento que Jesus proporcionou a ele. A cura de Jesus dava-se pelo simples passado. Se a pessoa tivesse fé suficiente só em tocar as vestes de Jesus, como no caso da mulher em Congreisa, que ficou imediatamente curada, tamanha a sua fé. Porque se nós formos analisar, quem curou aquela mulher? Foi Jesus ou foi ela? A fé que ela tinha. Assim como Bartimeu se encheu de fé dentro de si, que seria curada. Ela, em seu íntimo, também acreditava que se apenas tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. Porque Jesus não sabia que aquela mulher estava ali. É tanto que ele disse, quem me toca? E os apóstolos disseram, olha Jesus, as pessoas que empurram a todo momento, eram tantas pessoas que a todo momento ele era ali empurrado. Como perguntas, muitas pessoas te tocam. E ele disse, alguém tocou-me de uma forma diferente. Porque de mim saiu uma virtude. Ou seja, saiu a cura. E Jesus, quando olha para aquela mulher, diz, a tua fé te curou. E ele sempre dizia isso. Ele, alguma vez, vocês já viram no Evangelho, escrito que Jesus disse, eu te curei? Não. Todas as passagens do Evangelho, independente da escrita, independente da tradução, todas elas, está lá com Jesus dizendo, a tua fé te curou. Então, que a nossa fé seja tamanha para curar as nossas mais profundas, mais zelas, as nossas dores, as nossas doenças do corpo e do espírito. Quando Jesus nos falou que nós podemos fazer o que ele fazia e muito mais, ele estava dizendo que a gente pode realizar aquilo que nós conhecemos como milagres. Mas milagres nada mais são do que coisas naturais, eventos naturais, que nós ainda não conseguimos, com a nossa inteligência, explicar. Essas curas, elas podem se dar através do magnetismo, através da mediunidade de cura ou de ambas. Lá no livro dos médios diz que a mediunidade de cura é a faculdade que o médico tem de curar ou aliviar as dores pela simples imposição das mãos ou pela prece. Então, através dessa imposição das mãos, é transmitido ao paciente os fluidos benéficos para que haja a cura. As pessoas que têm o magnetismo, há pessoas que têm magnetismo, mas que nem acreditam nessa questão de espiritualidade, não têm tanta relação com Deus. Mas Kardec diz que agiria com maior eficiência aquele que, tendo a força magnética, acreditasse na intervenção dos Espíritos. Isso é uma pergunta que tem lá no livro dos médios. E Kardec, os Espíritos dizem, fariam coisas que considerariam as milagres. Então, essas pessoas que têm esse magnetismo, se eles usassem esse magnetismo para o bem e unissem a força da oração, haveriam coisas que nós consideraríamos como milagres. Ora, como é essa energia, esse magnetismo? Vocês já ouviram falar naquela pessoa, quando era pequena, era assim, né? Tinha várias denominações. Uma delas era olho de seca-pimenteira. Quem já ouviu falar? Não, só eu? Ah, e muitas, né? Por quê? Porque só olhar, às vezes, era capaz de secar uma planta de pimenta, que muitas vezes a gente vê aquela planta como uma planta muito forte, né? Mas tamanho era o magnetismo daquela pessoa que tinha essa capacidade de murchar algumas plantas, né? Então, se usado esse magnetismo para o bem e com a força da oração, ao invés de secar algumas plantas, ia dar a vida, né? Trazendo fluido vital para as pessoas, para que elas utilizem em suas curas. Então, essa forma de Kardec dizer que se o homem, aliás, com o magnetismo, a força da oração, nós poderíamos, sim, realizar verdadeiros milagres. Isso ocorre nas curas onde médicos, às vezes, não entendem como se der a cura de certos pacientes. Às vezes, o paciente está lá há meses sem dar respostas, respostas sem responder a medicamentos, estímulos, E, de repente, com uma corrente de oração ou com uma visita de um ente querido que tem um amor muito grande pelaquela pessoa, termina por ela começar a responder aos estímulos. Por quê? Porque ela recebeu esse fluido magnético, esse fluido vital benéfico, que fez com que a sua saúde fosse reestabelecida. Então, o que é cura espiritual? O que era que Jesus fazia conosco? Fazia com os irmãos e ainda faz a todo momento. Ele curava as nossas dores físicas ou o nosso olho espiritual? Na nossa visão, a gente entende que era físico, porque a gente via o cego voltar a enxergar, a gente via a mulher reparada, sangrar, a gente via o pocho aleijado voltar a andar. Mas vejam que várias pessoas queriam ser curadas e seguiam Jesus a todo momento, mas todas, absolutamente todas, eram curadas? Ou só aquelas que estavam prontas para serem? Só as que estavam prontas, né? Porque a cura, ela vem do Espírito para o corpo. Espírito para o Espírito de corpo. Nós carregamos plasmado do nosso perispírito, do nosso modelo biológico, que formam o nosso corpo, todas aquelas energias que nós trazemos para os nossos antepassados. Então, essas doenças, elas refletem no nosso corpo. Nós temos que estar prontos espiritualmente para poder serem curados. Então, Jesus curava aqueles que estavam prontos para serem curados. E o que é a cura espiritual? É aquela que modifica não apenas os efeitos, não apenas o cego que voltou a ver, o aleijado que voltou a andar, mas também as causas que estão na intimidade do nosso ser. Sendo esse mundo ainda de provas e expiações, todas, todas as enfermidades e dificuldades que nos alcançam vem com o objetivo de nos alavancar o progresso. Muitos de nós ainda não entendemos, por vezes, por que a doença vem a nos acometer. E, às vezes, ficamos procurando os porquês, porquês, porquê. Não entendemos que toda crença que nos acomete, ela não está ali para nos destruir. Pelo contrário, elas estão ali para alavancar o nosso progresso. Progresso. Como assim? Às vezes, por exemplo, existe o tipo de doença que a gente chama de doença-socorro. Como é essa doença-socorro? Nós, ainda como tembosos que somos, vamos em nossa caminhada e começamos a desviar. Enquanto nós estamos desviando dessa caminhada, a gente leva uma topada e é acometida aí por alguma doença. Para quê? Para que a gente pare e pense. E volte para o nosso rumo. Volte para o nosso trilho. Para a nossa reta. Conseguem me entender falando assim? Então, esse é o tipo que nós chamamos de doença-socorro. Porque ela vem nos socorrer. Ela vem nos alertar que a gente está desviando do nosso caminho. Desviando do caminho de Jesus. Do caminho da bondade. E nós precisamos imediatamente retornar a ele. Então, há pessoas que verdadeiramente possuem o dom de curar. Temos que entender que, quando as doenças nos acometem, elas são esses caminhos de redenção. Pois é através delas que nós desenvolvemos as virtudes necessárias para a nossa evolução espiritual. Que é o nosso objetivo aqui. Qual o objetivo de todos nós aqui na Terra? Evoluímos. Assim como o nosso planeta evolui, nós também evoluímos junto com eles. E nós que somos... Eu sou da geração de 80. Então, assim, eu digo que essa geração passou por uma mudança fenomenal. Porque nós vimos a evolução cibernética, tantas coisas, evolução na área da medicina, fazerem assim, né? Quem foi que, assim como eu, tinha as fotos, quando eu era pequena, se chamavam monóculo? Quem? Ó, tem uma dedinha ali atrás, dois, três, né? Monóculo. A gente colocava olhinho, aí só ia através de um olho, tinha a foto lá dentro. Então, minha gente, hoje, 40 anos depois, nós temos... Sim, a gente... E depois a gente começava a imprimir, né? Tinha os álbuns, que até hoje, quem quiser fazer também é muito bom, né? Para poder ter essas lembranças. Mas hoje nós temos em um smartphone a foto, o medidor de pulso, os batimentos cardíacos. Aquela câmera enorme de fumar, hoje, está aqui o smartphone, né? Então, toda uma evolução do nosso planeta, das tecnologias. Assim também, na área da medicina, né? O PET-SCAN, e tantas outras tecnologias que antes tiravam uma chapa, um rabo X, né? Para ver. Hoje, hoje, tem um aparelhozinho que a gente entra e aí ele sai analisando cada célula nossa. Daí a gente já sai com o diagnóstico se a gente está com algum problema ou não. Porque antes, a gente tinha que fazer vários exames e eram, algumas vezes, suposições, porque não tinha a certeza. Então, essa evolução no campo material também tem que ser acompanhada pela nossa evolução moral, que adianta evoluir intelectualmente, mas não evoluir moralmente. E esse é o nosso objeto do aqui na Terra, a evolução moral. Então, na Casa Espírita, nós temos exemplos claros da prática de cura. Quando o médium passista utiliza-se do fluoro cosmo universal e manipula, projeta no paciente fluios salutares, quem, quantas vezes, chegou na Casa Espírita com aquela dor de cabeça, com a pele incômoda e, ao passar pela Câmara do Passe, às vezes, por uma conversa ou, por simples vítima, sentir o ambiente, a energia, sai daqui totalmente diferente, sai daqui curado. Por quê? Porque ele entrou em sintonia com essas energias, ele recebeu e foi curado naquele momento. E existem diversas outras, aqui, principalmente, na Casa Espírita Divina, que tem o hospital espiritual e que vocês conseguem ver isso mais patente, latente, aí, na questão das curas que Jesus nos ensinou. Então, outra passagem bíblica que Jesus curou foi a cura de Maria de Magdala. Como eu falava, Jesus curava aqueles que estavam prontos para serem curados e, aparentemente, fisicamente, Maria de Magdala era uma pessoa perfeita, linda, né? Exibia a sua beleza, mas ela sentia uma deficiência, ela sentia a falta de amor, né? Para ser Maria de Magdala estava pronta para ser curada. Ela, que era uma mulher conhecida por todos os prazeres que poderia proporcionar aos homens, mas as suas relações afetivas não lhes preenchiam o seu íntimo, não trazia a saciedade que o seu ser estava a procurar. Então, quando ela ouviu as pregações do Evangelho do Reino de Jesus, não longe da vida onde ela vivia, ela passou até a curiosidade de conhecer aquele amor que era pregado por pescadores tão singelos, mas com lábios tão divinos. Ela que tinha uma beleza que escravizava, que vivia entre os prazeres da carne, regava sempre a bebidas, alcoólicas, músicas envolventes, mas o profeta Nazareno havia plantado novos pensamentos em sua mente. Jesus chamava os homens para uma vida nova. É das comunicações instrumentais. Relaxe. É assim mesmo. E então, Maria de Magdala foi procurar Jesus na casa de Simão Pedro. Apesar dos olhares de reprovação, ela não se deteve e foi ao encontro de Jesus. Mas Jesus não tinha nenhum olhar de desprezo. em relação a Maria de Magdala e tratava ela com carinho que, como a todos que lhe procuravam, ele tratava. Vencendo contudo as suas mais fortes impressões, assim falou em voz súplica feitas as primeiras saudações. Maria de Magdala falando com Jesus. Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podes adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado, todos me condenam, entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéreo e amargurada. As primeiras lágrimas borbulhavam dos olhos de Maria, enquanto Jesus a contemplava. E ela continuou, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho, desejava ser das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? O profeta Nazareno vitora, sondando as suas profundezas de pensamento e respondeu, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino de Deus. Te e te abençoas com alegria. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor do nosso Pai haveria? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino? caminha agora sob a luz porque o amor cobre a multidão de pecados. Então nenhum de nós estamos condenados a viver eternamente no erro. E não cabe a ninguém julgar as nossas atitudes a não ser a nossa própria consciência. A pecadora de Magdala escutava o mestre bebendo-lhe as palavras homem algum havia falado assim a sua alma incompreendida. Os mais devianos lhe pervertiam as boas inclinações. Os aparentemente virtuosos a desprezavam sem piedade. envolfada em pensamentos confortadores e ouvindo as referentes de Jesus ao amor Maria acentuou levemente no entanto Senhor tenho amado e tenho sede de amor. E Jesus respondeu sim tua sede é real o mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por um estado difícil e demandar o reino através de uma porta muito estreita. Geralmente o homem deseja ser um bom como os outros ou honesto como os demais ou ouvidando que o caminho onde todos passam é de fácil acesso e de marcha sem edificações. A virtude no mundo foi transformada na porta larga da conveniência própria aos que amam os que lhe pertencem ao círculo pessoal os que são sinceros como seus amigos os que defendem seus familiares os que adoram os deuses do favor o que verdadeiramente ama porém conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua senda de trabalhos para o difícil acesso à luz da redenção o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem no mundo como a primeira ilusão trabalha sempre sem amargura e sem ambição com os julgos de sacrifício só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema só o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema quais exemplos desse tipo de amor nós temos em nosso em nosso círculo que amor é esse que renuncia a si mesmo que amor é esse quem poderia me dar um exemplo amor fraterno o que mais quando a gente renuncia o nosso tempo para cuidar de um avô de uma mãe a mãe que cuida do filho tudo isso sem pensar em um retorno esse é o amor que caminha para a vida suprema amor ao próximo né então essas atitudes é o que nos leva a caminhar para a vida suprema é o amor que Jesus estava falando para Maria de Magdala e ela escutando ansiosamente por compreender por compreender aquelas palavras ela interrogou a Jesus mas só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração Jesus teve um gesto afirmativo e continuou somente o sacrifício contém o divino mistério da vida viver bem é enrolar-se acredita-se que o mundo pudesse manter o equilíbrio próprio tão só com os caprichos antagônicos e boveses criminosos dos que se elevam a galeria dos triunfadores toda a luz humana vem do coração experiente e brando dos que foram sacrificados um guerreiro coberto de louros erra os seus gritos de vitória sobre os cadáveres que juntam o chão mas apenas os que tombaram fazem bastante silêncio para que se ouçam no mundo a mensagem de Deus o primeiro pode fazer a experiência para um dia o segundo se constrói a estrada definitiva da eternidade a tua condição mulher já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício não são elas as cultivadoras do jardim da vida onde os homens tragam a batalha muitas vezes o campo inflorescido se cobre de lama e sangue mas na sua tarefa silenciosa os corações maternais não desesperam e retificam o jardim da vida imitando a providência divina que espalha sobre um cemitério os lírios perfumados de seu amor marido maridala ouvindo a casa de merdências começou a chorar ao sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos exclamou desgraçada de mim senhor que não poderiam ser mãe então Jesus a atraiu grandamente e acrescentou e qual das mães será maior aos olhos de Deus a que se devotou somente aos filhos da sua carne ou a que se consagrou pelo espírito aos filhos das outras mães qual delas aquela interrogação pareceu despertá-la para as meditações Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente que até então ela não conhecera a palavra de Jesus lhe honrava o espírito convidava a ser mãe dos seus irmãos em humanidade aquinholando-os com os bens supremos das mais elevadas virtudes da vida experimentando a radiosa felicidade em seu mundo íntimo contemplou Jesus com os olhos renovados de lágrimas e no êxtase da alegria murmurou com o movidamento e filhas minhas no sofrimento procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração e estarei com os aleijados e leprosos nesse instante Simão Pedro passou pelo aposento e observando o interior observou com estranheza os dois naquele quarto conversando e é a convertida de Cristo como era que nós ficaríamos e Jesus compreendeu o motivo e o alcance das palavras delas e disse certamente que partirei mas suas perspectivas é necessário que cada um tome a sua cruz em busca da porta estreita da redenção colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e em segundo lugar a perfeita confiança em si mesmo acima de tudo a fidelidade a Deus e em segundo lugar a confiança em nós mesmos nas nossas capacidades e Maria observava ainda o olhar estranho de Simão Pedro e preparava para regressar e o mestre sorriu com bondade e disse vai Maria sacrifica-te ama sempre longo é o caminho difícil a jornada estreita a porta mas a fé remove os obstáculos nada é preciso crer somente crer é preciso que nós cremos assim como Jesus ensinou a Maria e a Maria e a todos nós mais tarde Maria e a Maria teve a visão de Jesus Cristo ressuscitado foi a primeira pessoa que Jesus apareceu foi para Maria e o Maria e o Maria e o Maria voltou a Jerusalém para Galiléia seguindo os passos dos companheiros queridos a mensagem da ressurreição se espalhava por todos os lados e após algum tempo quando os apóstolos e seguidores do Messias procuravam reviver o passado junto ao Tiberias os discípulos diretos do Senhor Jesus abandonaram a região a serviço da Boa Nova ao disporem se os dois últimos companheiros a partir definitivo para Jerusalém Maria de Magdala temendo a solidão da saudade roubou ferverosamente que lhe permitisse acompanhá-los a cidade dos profetas Maria de Magdala queria se seguir com os apóstolos ambos no entanto negaram a anuir aos seus desejos eles temiam que o passado de pecado de Magdala pudesse de alguma forma tirar os seus equilíbrios e Maria compreendeu mas lembrou-se em Jesus nos ensinamentos de Jesus e resignou-se humilde e sozinha resistiu a todas as propostas condenáveis que a solicitavam para uma nova queda de sentimentos sem recursos para viver trabalhou pela própria manutenção em Magdala e da Matuna foi forte nas horas mais ásperas alegre nos sofrimentos mais escabrosos fiel a Deus nos instantes escuros e fugentes de vez em quando quando ia a sinagogas desejosa de cultivar as missões de Jesus mas as aldeias da Galiléia estavam novamente subjugadas pela intransigência do judaísmo e aí ela compreendeu que palmilhava agora o caminho estreito que Jesus havia falado um dia sozinha com a sua confiança em Jesus por vezes chorava de saudade quando passeava no silêncio da praia recordando a presença do Messias as aves do lago ao recurso não vinham cruzar como antrora nas alcaparréas mais próximas o horizonte oferecia como sempre o seu banquete de luz ela contemplava as águas mansas e lhes confiava as suas meditações certo dia um grupo de lebrosos veio a Dalmanuta procediam da Indoméia aqueles infelizes cansados e tristes em supremo abandono perguntavam por Jesus mas todas as portas se lhe fechavam Maria foi ter com eles e sentindo-se isolada com o amplo direito de empregar a sua liberdade reuniu os sob as árvores da praia e lhes transmitiu as palavras de Jesus enchendo-lhes os corações das claridades do Evangelho aquilo que Jesus havia lhes ensinado a reunir as pessoas e transmitir os ensinamentos divinos agora Maria de Magdala faziam com aqueles leprosos que estavam naquele momento de dificuldade as autoridades locais entretanto ordenaram a expulsão imediata dos enfermos a grande convertida percebeu tamanha alegria do semblante dos infortunados em face de suas fraternas revelações com respeito às promessas do Senhor que se pôs em marcha para Jerusalém na companhia deles todo o grupo passou a noite ao relento mas sentia-se que os júbilos do reino de Deus agora os dominavam todos se interessavam pelas descrições de Maria demoravam as exortações contagiados de sua alegria e de sua fé chegados à cidade foram conduzidos ao vale dos leprosos que ficava distante onde a Madalena penetrou com espontaneidade de coração seu espírito recordava as lições de Jesus e uma coragem indefinível tomava conta de sua alma dali em diante todas as tardes a mensageira do evangelho reunia a todos os seus amigos e lhe fazia lhe transmitia os ensinamentos de Jesus rostos ulcerados enchiam-se de alegria olhos sombrios e tristes tocavam-lhe a nova luz Maria lhe explicava que Jesus havia exemplificado o bem até a morte ensinando que todos seus discípulos deviam ter bom ânimo para vencer o mundo os alunos antes arrastavam-se até junto dela e lhe beijavam a túnica singela a filha a filha de Magdala lembrando o amor do mestre tornava-os em seus braços fraternos e carinhosos em breve tempo a sua epiderme passou a apresentar violáceas e tristes manchas ela compreendeu a sua nova situação e recordou a recomendação de Jesus que somente sabia viver aquele que sabia imolar-se e experimentou o grande gozo por haver levado aos seus companheiros de dor uma migalha de esperança desde a sua chegada em todo o vale se falava daquele reino de Deus que a criatura devia edificar dentro do próprio coração os moribundos esperavam a morte com o sorriso de todos nos lábios os que a lebra deformara ou a bateira guardavam bom ânimo nas fibras mais sensíveis sentindo-se ao tempo de sua tarefa meritória Maria de Mavidala desejou rever as antigas afeições do seu círculo pessoal que se encontrava em Éfeso lá estavam João e Maria além de outros companheiros de júlios cristãos adivinhava que as suas últimas dores terrestres vinham muito próximas todavia deliberou por em prática o seu humilde desejo nas despedidas seus companheiros de infortunio material vinham suplicar lhes os derradeiros conselhos e recordações envolvendo-os em carinho a emissária do evangelho dizia Jesus deseja intensamente que nos amemos uns aos outros e que participemos de sua divina esperança a mais extrema lealdade a Deus e dentre aqueles doentes o que ainda se equilibravam pelos caminhos viviam o fruto das esmolas escassas as crianças abandonadas tinham beijadas as mãos na fortaleza de sua fé a ex-pecadora abandonou o vale afastando-se de suas choupanas misérrimas através das estradas ásperas a peregrinação foi difícil e angustiosa para satisfazer os seus intentos recorreu a caridade sofreu penosas humilhações submeteu-se ao sacrifício observando as feridas postulentas que substituíam sua antiga beleza alegrava-se em reconhecer que seu espírito não tinha motivos de lamentações Jesus a esperava com sua alma e era fiel realizada suas aspirações porém dificuldades infinitas Maria de Magdala achou-se um dia as portas da cidade mas invencível abatimento lhe dominava os centros de força físico no justo momento de suas refusões afetuosas quando o cesarino de éfeso se lhe desdobrava à vista seu corpo ao quebrantado negou-se a caminhar uma modesta família de cristãos do subúrbio recolheu a uma tenda humilde por caridade a Magdalena pode ainda rever as amizades bem caras consolante seus desejos entretanto por largos dias de padecimento debateu-se entre a vida e a morte uma noite ao atingir o auge das profundas dores que sentia a sua alma estava iluminada por brandas reminiscências e não abstando seus olhos se acharem salados pelas pálpebras vinha com os olhos da imaginação o lago querido os companheiros de fé o mestre bem amado seu espírito parecia transpôr as fontenas da eternidade radiosa de minuto a minuto ouvia-se um gemido surdo enquanto os irmãos de crente se rodeavam dentro de dor com as preces sinceras de seus corações amigos e desvelados em dado instante observou-se que seu peito não mais arfava maria no entanto experimentava a consoladora sensação de alívio sentia-se sobre as árvores de carfar não e esperava o messias as aves cantavam nos rumos próximos e as sussurrantes lhe beijavam seus pés foi quando viu Jesus aproximar-se mas veram o que nunca seu olhar o reflexo dos céus e nos sentando e traziam um júbilo indefinido o mestre estendeu-lhes as mãos e a ela se consternou exclamando como antigamente Senhor Jesus recolheu abrana aos braços e murmurou Maria já passaste pela porta estreita amaste muito vem eu te espero aqui essa porta estreita que a gente possa descolá e assim como Maria e Maria dada nós também haveremos de estar com Jesus a nos aguardar de braços abertos quanto tantos outros exemplos que Jesus nos trouxe como a cura também da mulher e morreriça que como falávamos a sua fé que a curou então a exemplidade ela tem esse sentido pedagógico em nós elas estão aqui para instalar para nos ensinar alguma coisa elas não estão aqui simplesmente para nos fazer sofrer mas para alavancar o nosso progresso no evangelho no evangelho de Jesus no novo testamento há em torno de 30 curas catalogadas e só no evangelho de Mateus tem todas essas quando eu comecei a estudar eu passei a também tentar catalogar todas elas então foram diversas e não só foram só 30 mesmo porque ele curava a gratidão por onde ele passava então a medicina do futuro ela combinará o conhecimento científico e o conhecimento espiritual a fim de promover a nossa saúde integral que o homem integral é o homem espírito perispírito e corpo esse é o homem integral e o futuro da medicina é justamente aliviar o conhecimento científico e o conhecimento espiritual para promover essa saúde integral Kardec nos traz a revista escrita que a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina ela não vem se sobrepor tem que tirar aquilo que a medicina convencional nos traz ela vem simplesmente provar aos últimos ou seja aos médicos que há coisas que eles não sabem e convidá-los a estudar que a natureza tem leis e recursos que eles ignoram que o elemento espiritual que alguns desconhecem e eles desconhecem não é uma quimera não é algo simples não é algo que a gente não tenha que levar em conta e quando eles levarem em conta abrirão novos horizontes à ciência e terão mais êxito do que agora quando a medicina convencional aliar ter esse conhecimento e passar a nos tratar como homens integrais ela vai ter aí nós temos nós teremos curas muito mais elevadas em uma proporção muito maior do que a que temos hoje com o conhecimento que temos hoje então diante de todas essas curas que nós falamos cura dos leprosos paralítico do homem com a mão atrofiada dos enfermos que estavam dentro da multidão da jovem endemoniada a cor dos aleijados do menino paralítico dos cegos cegos e gostos todos nós temos em nossa consciência no nosso subconsciente uma passagem uma passagem de Jesus seja ela de cura ou de refrigério ou de trazer uma mensagem às nossas almas então gostaria que nesse momento nós fechamos os nossos olhos e imaginássemos estarmos nesse lugar nesse momento eu convido os senhores a fechar os olhos e lembrar das passagens de Jesus lembrem de cada uma agora você vai pensar naquela que você mais se identifica sinta Jesus sinta a brisa respire o ar puro a brisa em seu rosto o amor de Jesus é tudo bom bem essa passagem que é que você mais se identifica com ela Jesus está ao teu lado te abraçando te envolvendo com o carinho que ele tem por todos nós e assim que ele promete Jesus nós te rogamos invada os nossos corações de alegria de paz de amor renova a nossa fé a nossa bondade a nossa esperança de termos como irmãos nossos a toda a humanidade que as dores possam ser aliviadas que os nossos pensamentos possam ser sempre de bondade de bondade para o nosso próximo que nada absolutamente nada que nós possamos alcançar nos ameaçou Jesus nos protege e nos livra de todos os irmãos curam as nossas dores aquelas que só nós conhecemos sombra de nossos corações e cura a dor de nós Deus nos abençoe muito paz agradecemos a nossa irmã pela palestra pela prece final que está agora que trouxe tanta calmaria tanto acolhimento para os nossos corações e eu vou abordar alguns avisos os atendimentos do hospital espiritual acontecem todas as quintas a partir das 19h podendo o paciente chegar até as 20h e nos domingos a cada 15 dias então nesse domingo agora nós teremos atendimento a partir das 20h também o estudo do livro dos espíritos ele é aberto para todos aqueles que desejarem acontece toda quarta-feira a partir das 20h e a nossa campanha do livro ela acontece um sábado por mês todos se convidados a participar previamente a gente liga nas redes da casa tanto nos grupos de whatsapp aqueles que fazem parte do grupo da livraria quanto daqueles que fazem parte dos grupos de estudo também e no nosso instagram então agradecemos a presença de todos que Jesus nos acompanha em seus bares aqueles que desejam receber o passe podem permanecer sentados que as meninas irão chamar em um por um ok e aqueles que não se abraçados que Jesus nos acompanha até seus bares e que abençoe a todos que assim seja que as meninas que as meninas que as meninas a gente o sangra